Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3, rumo ao 100% E por isso vou fazer mais algumas missões secundárias aqui em Portland Antes de continuar as missões principais da história Tô aqui nessa localização, aqui no mapa, aqui bem no norte de Portland Bem exatamente nessa localização, pra fazer a missão secundária Destruição dos Diablos Fica bem nesse local aqui Agora uma coisa boa que tem é o mapa, que ajuda bastante E tem havendo aquela vanzinha ali, é aquela vanzinha ali, eu vou entrar nela e vai ter uma missão Dar a volta aqui, ela tá bem escondidinha Agora é mais fácil de achar por causa do mapa, mas você vê essa vanzinha aqui, é a missão secundária Vou entrar aqui e vai estar iniciando a missão Destruição dos Diablos Eu tenho dois minutos pra destruir o tanto de carro dos Diablos que eu consegui Eu vou usar esse carrinho de controle aqui, se eu chegar perto de um carro dos Diablos eu tenho que explodir ele O carro dos Diablos é aquele carro bem diferentão lá Esse aqui ó, esse pessoal aqui, esse personalizado Não contou? Contou, explodiu agora É que não tinha pego certinho, vamos achar outro O pessoal tudo doido na rua Aqui outro ó Acaba explodindo outras coisas junto, mas não tem como né Beleza, dois carros explodindo, um tem Não sei se tem algum bônus, se você ganha, se você explodir mais Eu vou tentar explodir o máximo possível, se eu encontrar aqui De carro deles Acho que não tem um limite mínimo também, explodindo um tá bom, aqui ó mais um Acaba explodindo outras coisas junto, não tem jeito Vamos achar mais um, por enquanto tá indo de boa Então tem que sequer só aqui mais um, certo? Ó, demora pra aparecer um, mas quando aparece um começa a aparecer em sequência já Ó, não tô saindo muito longe daqui ó É nessa redondeza aqui que aparecem os carros dos Diablos mesmo Vou entrar aqui a rua Dá uma voltinha Ó, só porque eu falei sumiu Mas é aqui, só ficar nessa Nessa área aqui que eles spawnam realmente nessa parte aqui mesmo Ó, só porque eu falei, não apareceu mais nenhum Não, mas já tá bom, só esperar acabar o tempo que a missão já vai Vai ser feita com sucesso Concluído com sucesso Deixa eu achar mais Se eu acho mais algum aqui Mas não Mesmo assim vai dar certo É bem de boa Aqui, mais um Bom Isso, cinco carros dos Diablos Agora não vai dar mais tempo não Só dá o tempo Segundo, segundo, acabou Beleza, ele auto-destrói depois que acaba Beleza, missão cumprida Cinco mil Essa foi mais uma missão secundária Eu vou pra outra localização aqui Pra mais uma missão secundária Já aqui na outra localização Tem outra van Vou mostrá-la aqui, ó Aqui nesse lugar, bem escondidinha naquele cantinho Aqui nessa localização do mapa Um pouco mais pra baixo ali no mapa Beleza, aqui Já tem a van E agora vai iniciar a missão Massacre da Máfia É o mesmo esquema da outra lá Só que agora com Em vez dos carros dos diabos É os carros da Máfia Mesmo esquema Dois minutos pra destruir o tanto de carro Que eu consegui Não tem limite Limite mínimo Sai daqui, pessoal Pô, atravessou Vou achar aqui um carro da Máfia São aqueles sentinéu preto Ah, não, um já Nossa, errado Acabei que não explodiu Eu apertei o botão antes Chegar, tinha muito carro ali Acabou que não acertou Tem mais um aqui Já era Agora sim Fui muito precipitado Mas é o mesmo esquema Ó, apareceu um Já apareceu outro Os NPCs aí Não pega neles Mas se estiver perto Explode tudo Olha só a destruição Ó, os caras começaram a me perseguir ali Ó Vamos achar mais um Vou ficar rodando aqui perto Sempre vai aparecer Aqui ó, mãos um Toma É o mesmo esquema Só guardar o tempo Mas vou destruir o tempo Que tiver aqui Olha, atravessa as pessoas Só fica o rastro da destruição Na versão clássica Não fica desse jeito Vamos achar mais um carro da Máfia Vou andar aqui um pouco Vamos ver Vem um, olha lá Toma Tem que chegar bem pertinho Dei e explodir Quatro carros destruídos Meia hora Vem um Aqui ó Já era Cinco carros Em 15 segundos Pelo menos mais um Aqui ó Seis agora Vamos ver Mais um Mais um Um aqui dá tempo Ó, mais um Mais um, mais um Oi Isso, sete carros O cara já era Já deu certo Se auto-destrói Tem que tomar cuidado com isso Mais uma missão cumprida Sete mil Não reparei se ganhou algum bônus Mas vou fazer aqui Mais uma missão secundária Vou lá pra localização Já aqui na localização Na missão Tá vendo aquela Patriot ali A missão vai ser com ela Aqui nessa localização Aqui ó Até Até fácil Localização que Ocorre em várias missões Nesse jogo Aqui nesse Perto do local De exportação Super save Vai ter essa Patriot aqui Eu vou entrar nela E vai iniciar Uma missão secundária Partindo a Patriot Tem que pegar Esses checkpoints Aí quando eu passar Pelo primeiro Eu vou começar A contar o tempo Eu tenho um determinado Tempo pra pegar Só partir do primeiro Tem que ter uma estratégia Pra não falhar Mas essa missão Até que é de boa Vai ter uma outra missão Nesse mesmo esquema Na última ilha Que vai ser um pouco Mais difícil Essa aqui Não que essa não seja difícil Tem que tomar muito cuidado Aqui ó O primeiro Tá aqui nesse lugar Tem que ir bem devagarinho Ela demora um pouquinho Mas ela sobe Aqui Peguei o primeiro Começou a contar o tempo Ó 20 segundos Pra pegar o outro Aí eu pego o outro Eu ganho mais um pouco de tempo Tem que olhar no Um radar ali Ó Vou pegar esse aqui Agora com muito cuidado Vou pegar esse aqui Pra não cair na água Porque o cara Não sabe nadar Se eu cair na água Eu tô morto Ele vai falhar a missão Ó Vai aumentando o tempo Ó Cada um que eu pego Ganha um pouco de tempo Ó Ela sobe bem devagarinho Esse carro tem bastante torque Beleza Vamos pegar o próximo aqui Acho que o próximo é descendo Esse é bem devagarinho Pra não Não embalar E acabar caindo na água Ó Muito cuidado Segurando no freio Beleza Ó Se você embalar Você vai lá na água Aí já era O veículo Você também morre Ó Muito cuidado Essa Um dos mais difíceis Ó Olha só Cheguei a passar na água Mas não cair Agora ele subindo Mais força Ó Quase não consegue subir o carro Mas o carro é forte Vai subir ó Tomou uma fumaça Mas o carro subindo Aqui na 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 mansão do Salvatore Ó Muito cuidado Pegar esse Pra não Ó Bem devagarinho O negócio é ir na paciência Com cuidado Que o tempo O tempo dá de boa Conforme você vai pegando O tempo Ó O tempo é até de boa Cuidado nesse aqui também Aí lá embaixo Tem que voltar tudo Agora tem mais um lá embaixo Dá pra não capotar E destruir o veículo também Que a missão vai falhar Ó Olha só Ó O risco você tem que correr Mais um É Estragou um pouquinho Mas Aí nada pra usar Vou pegar aquele da ponta Acho que não precisa descer Só chegar e pegar Beleza Faltam poucos ainda Faltam três Vou pegar aquele ali Essa subidinha Bem de boa Vamos subir Os outros dois estão Lá em cima Não tem um aqui embaixo Acho que é aqui embaixo Não tem um aqui embaixo E o último é lá em cima Vou subir aqui Tem até um Um bagulho secreto ali Só que eu vou pegar em um Episódio separado Por questão de organização Pra eu lembrar o que eu peguei ou não Se for pra fazer rapidão Eu pegava aqui o pacote Mas vou fazer Mais organizado Agora tem o último pacote Lá em cima Vou dar a volta Deixa eu ver Acho que é por aqui Não, ali não sobe Acho que aqui dá Não, o negócio é subir aqui Aqui dá Lá em cima Vamos ver Acho que é aqui Vamos ver Acho que é aqui É aqui que dá Olha lá Vamos ver É aqui É aqui mesmo Muito cuidado Acho que não precisa descer também Bem devagarinho Pra não embalar E cair E morrer Dá pra até pegar aí Mas Quero continuar vivo Beleza Patriot é um veículo De exportação Mas exportação Vou estar fazendo depois também Ó, ganhou a missão Missão com pedra 20 mil Ganhou uma grana legal Tendo essa missão Mas é uma É um dos requisitos Para o 100% também Então tá aí Essas foram as missões secundárias Aqui de Portland Eu vou continuar a campanha Com outros vídeos Vou fazer provavelmente A missão do telefone E missões principais também Muito obrigado A todos que assistiram aí Um grande abraço E até a próxima Falou Tchau